O que é a Igreja da Natividade? Depois da Eucaristia estamos aqui na Igreja da Natividade em Belém, Palestina. Estamos na fila que, como se pode comprovar, é enorme, para visitar a Gruta, onde é a tradição ter sido o local onde Jesus nasceu. De três igrejas ao mesmo tempo. A primeira parte, e a maior parte, está a baixo custódio da Igreja Ortodoxa Grega. Basílica inteira, aqui, parte alta, todo Ortodoxo grego. A segunda parte é para os católicos. E esta parte está dentro da mesma gruta onde nasceu Jesus, mas não o lugar mesmo do nascimento. É o lugar onde, depois do nascimento, todos vocês sabem que Jesus foi envuelto em paños e deitado em uma manchidora, certo? A pequena parte da manchidora dentro da gruta, única parte dos católicos. A terceira parte é parte da Igreja Armenia Ortodoxa. Agora, parte grega. Quando estamos nas outras, les vou indicar. A frente de vocês, aqui, em cima, este mosaico foi decorado no século XII. Quando falamos do século XII, período dos cruzados. Um pintor francês, durante seis anos, chegou aqui e decorou todas as paredes da nave central. Toda esta pared, atrás, frente, adentro, todo. Lamentablemente, muito deste mosaico caiu. Muito foi roubado. E muito foi destruído. Se vocês miram bem este mosaico, verdade, temos mosaico, mas temos três coisas de mosaico mescladas juntas. Todas as peças de color branco, é madre perna. Color dourado, ouro. Se dão conta que, entre meio do mosaico, tem muito color verde? Color verde, é a pedra malaquita. A pedra malaquita, a pedra malaquita, a pedra malaquita, das minas do rei Salomão de Israel. É a única pedra nacional de Israel, a malaquita. Este techo, esta madeira, foi colocada no século XV, 1441. Madera de cedro tulíbano. Esta madeira foi donação do rei Eduardo IV de Inglaterra. Por que escolhida em especial? Madera de cedro. Porque esta madeira é dura, resistente, não se deteriora, não se entra fácil bichos e cupim. Por isso, tem mais de 600 anos. Está em boas condições. Miram as colunas. Pedra das colunas é mármol vermelho, de Belém mesmo, século IV originales. São colunas maciças, cada uma um só bloque de pedras, com capiteles coríntios. Miren, por favor, aqui estas colunas, estas três. Têm imágenes, têm pinturas. As imagens foram feitas no século XII. Mas, lamentablemente, pinturas. Al fresco, com o tempo, desaparecem. Por isso, há várias colunas. Como primeiras três. A frente. Não tem. Não tem. Não tem absolutamente nada de as imagens. Mas, se vocês olham, todo ao redor das colunas, vende? Toda coluna, parte alta, ainda segue tendo pouco de as imagens. Família, ficam aqui, na fila. Parte da gruta, vou explicar, mais lá dentro, mais perto da gruta. Ah, não é tirar nada. Já tirou. Agora, se ela quiser, vou tirar mais. Depois de uma hora na fila, entramos agora na parte, na antecâmara que nos conduz às casas, que por sua vez nos vai conduzir à própria gruta, propriamente dita. Estamos aqui na fila há já uma hora, neste momento é meio-dia e vinte, e é este o panorama à nossa frente, e atrás é isto que se vê. Estamos aqui na Basílica da Natividade, em Belém, na Palestina, na Terra Santa. Já celebramos a Eucaristia na Igreja de São José, próxima da Igreja de São Jerónimo. Todas estas capelas, ou todas estas igrejas aqui, encontram-se por debaixo da Basílica da Natividade, que é precisamente a Basílica que assinala o local onde Jesus nasceu. Estamos aqui há uma hora na fila, é este o panorama para trás, ainda falta de facto uma boa porção de metros que avança a passos de caranguejo, e é mesmo de caranguejo, porque é tanto para a frente como para trás, e estamos de facto em vias... O nome é o Padre, o Padre, o Padre, o Diácono William, da Igreja de Santa Catarina. Um prazer. Que nome é o Padre? O seu nome é o Júlio? Júlio. Diocesis de Aveiro, Portugal. O meu nome é o William. Ah, muito bem. Diácono. Muito bem. Mas Diácono Permanente? Sim, Diácono Permanente da Igreja de Santa Catarina. Muito bem. Sim, senhora. O meu nome é Júlio? Júlio. 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 Ok. Senhora, prazer. Prazer. É assim, aqui na Basílica da Natividade encontramos aqui um Diácono, um Diácono Permanente, além de muitos padres e muitos franciscanos, aliás, todos estes locais estão sob a custódia dos franciscanos, e portanto, como eu estava a dizer, estamos a caminho, isto realmente avança muito vagarosamente, encontramos aqui muitos turívolos típicos dos ortodoxos, e portanto, são neste momento meio-dia e meia hora, estamos à espera que o almoço chegue, mas mais importante até do que o almoço, embora já faça falta, é vermos o próprio local de Jesus Cristo. E foi a reportagem aqui, assim, entalado numa maçardinha, na Igreja da Natividade, com um grupo que veio, que é oriundo das paróquias de Trabassou, da Oja da Arabeira do Espanhol e também alguns de Águeda, e que estamos aqui no último dia. Como este próprio barulho indica, isto também está em obras, enfim, tudo para ajudarem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Onde se encontra o local do nascimento de Jesus assinalado com uma estrela e também a majedora. Nós agora vamos entrar daqui, vamos sair por outra porta. A entrada e a saída da gruta agora foi aberta no século VI por Justinianos. Isto significa que a Sagrada Família José e Maria não entraram daqui. Vocês sabem por onde eles entraram, pela Capela São Jerônimo. A parte que vamos visitar agora, há dois mil anos atrás, era a última parte da gruta. Aqui era o estábulo da gruta. Não, 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 não. Obrigado. 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 Nós temos feito muito fila, vamos tocar a estrela e depois visitamos a Mandidora. Vai visitar a Mandidora do professor Mento. Obrigado. 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 Sim. O único local que pertence à Igreja Católica. Depois da Gruta... Encontramos-nos agora de novo na parte superior da Basílica da Natividade. A referir a fila enorme que ainda continua. A naba lateral encontra-se completamente repleta em fila. Mais de duas horas de espera antes de entrar na Igreja da Natividade, no local da Gruta. Muito obrigada. Família, esta parte aqui, terceira parte da Basílica, parte da Igreja Arménia Ortodoxa. Vamos. Obrigado. 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 No pátio da Igreja da Natividade, no exterior. Presumo que isto sejam os Moezine a comentar à palavra das pós-muçulmanos. A porta de entrada, na Basílica da Natividade. ... 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 O que é isso? O muro da vergonha, construído para, dizem uns, evitar o que os terroristas dizem outros, para atafegar o povo palestinino. O novo muro da vergonha, para separar Israel da Palestina. O muro da vergonha, construído para, dizem uns, evitar o que os terroristas dizem outros. O muro da vergonha, construído para, dizem uns, evitar o que os terroristas dizem outros. O muro da vergonha, construído para, dizem uns, evitar o que os terroristas dizem outros.